Vamos ter que fazer isto Ok vamos ter que fazer assim Nice e vem o Sparky Bora vamos assim e assim E vamos mandar ali bola de fogo Ok fixe e assim Vamos ganhar isto Vamos ganhar Bom jogo boa sorte Olá malta sejam muito bem vindos a mais um vídeo Play with Demon no vosso canal de jogos mobile Onde semana após semana experimentamos decks e estratégias novas de Clash Royale Mas também fazemos reviews e gameplays de jogos novos E no vídeo de hoje estamos precisamente de volta então ao Clash Royale Estou com a minha segunda conta com a minha conta secundária Temos estes baús todos ainda para abrir pessoal Um baú gigante Um baú mágico Um baú super mágico Um baú lendário Temos ali um baú da coroa como é óbvio Temos quase aqui E faltam 5 pontos para mais um baú mágico das missões Possivelmente com este novo desafio vamos conseguir desbloquear isto Portanto malta se é a primeira vez que estão a passar pelo canal Não se esqueçam de se subscrever e carregar no sininho Para não perder as multiplicações dos próximos vídeos Bora lá chegar às 200 subscrições malta para eu poder abrir isto tudo para vocês Mas o vídeo de hoje é dedicado então aqui ao novo desafio Desafio da Copa do Rei Eu hoje durante o dia já tive a oportunidade de experimentar aqui a prática O desafio da Copa do Rei então consiste em jogar com decks característicos de youtubers De youtubers famosos Que estão a competir na Copa do Rei Assista ao vídeo nos dias 28 e 29 de outubro Três derrotas e você está fora Ok, tudo bem A prática foi fácil, não custou muito Apanhei ali um ou dois que deram mais luta Mas queria experimentar então agora aqui o desafio por assim dizer mesmo A primeira entrada é grátis Depois as outras já não custa Mas vamos fazer aqui uma ou duas batalhas para ver como é que isto corre ok? Bora lá então Recompensa única Recompensa por 6 vitórias 2000 de gold Prémio garantido de 130 de gold ou 2 cartas normais Melhor prémio de 600 de gold ou 25 cartas normais Vamos lá entrar Ok, estamos no desafio Bora lá ver como é que isto corre mano Então a primeira batalha é aqui contra o Não faço a mínima ideia Nem tive a oportunidade de ver qual era o deck que nos calhou Mas é um deck mega cavaleiro Coletor de Elixir e bruxa sombria Vamos começar por largar aqui o coletor de Elixir E uma bruxa sombria para tratar ali daquele Daquele porredor Ele vai dar uma boa atacada na nossa torre sem dúvida Aquele tornado não foi grande coisa Não nos vamos preocupar muito Vamos nos preocupar em juntar Elixir para depois fazer um push grande Deixem vir aquele mago de gel Não faz mal Vamos largar aqui o nosso bebé dragão O nosso bebé dragão E agora vamos fazer isto Mega cavaleiro Mega cavaleiro Nice E vamos largar aqui um veneno Bora lá largar o veneno Mega cavaleiro já vai saltar Ok Porreiro fizemos um bom counter push bem forte Acho que ainda vamos aproveitar o facto do nosso mega cavaleiro Ainda ter energia praticamente toda cheia E largamos o nosso mega servo O nosso mega servo vai acabar com aquela torre Não percebi bem para que é que foi aquele tronco Acho que está um bocado desesperado Mas pronto Ok Porreiro Vamos largar aqui o nosso segundo coletor de Elixir E temos dois O mago de gelo dele não é muito preocupante a não ser que ele meta o corredor ali à frente do mago de gelo Enquanto que o mago de gelo fica a lidar com a nossa bucha sombria E vai ele Oh ok Um foguete Então vamos fazer isto Mano Mano Não percebi bem que é que é bom aquele foguete Mas acho que ele não vai ter hipótese Aquela torre vai à vida Aquela torre vai cair Vamos fazer assim Acho que vamos para as 3 torres Vamos fazer isto E isto Ele está desesperado em conseguir uma torre Hahaha Hahaha Ok Mano Boa sorte Bom jogo Eu não percebi bem o desespero dele em conseguir aquela torre em vez de se preocupar em defender Mas pronto Vamos lá ver então que deck é que nos vai calhar agora Vamos jogar contra o Dexter Temos um Mega Mollars Um deck de corredor Ok Vamos começar porquê Vamos começar por largar aqui o corredor na ponte Só para ver o que é que ele tem para defender Ok É bem Sim senhor Vamos fazer assim O Zap não vai ajudar muito É verdade O Zap não chega para travar o O Guerrilo de Goblins em modo torneio Uau Um da break Temos aqui um grande da break Ok Vamos usar aqui a bola de fogo Apanhamos o Mega Cerve Apanhamos sim senhor o Mega Cerve Ok Correto Vamos fazer isto Vamos fazer isto Conseguimos travar ali aqueles Ok Agora vamos meter o corredor à frente E o que é que ele vai fazer Está bom Está bom Sim senhor Boa resposta Vamos fazer isto Hum Vamos fazer isto E vamos meter aqui isto à frente Ok Nada mal Nada mal Não há problema Vamos fazer assim Bebe a dragão aqui Que é para atrair Não Parámos ali o Mega Cerve dele Mas Eles ainda descontaram muito na nossa torre Ele vai ter certamente Ele vai tentar atingir aquele Bebe Dragão E nós vamos fazer isto Exatamente Dar aqui um zap Não chega Não chega Não chega E não temos nada para destruir aquele Mega Cerve Portanto Não ser que a gente faça isto Bola de pouco Uau E agora como é que paramos este corredor Não paramos Fazemos isto de guardas Ok Vamos perder aquela torre Não interessa Vamos fazer assim Aquela torre já foi E temos que nos preocupar em ganhar aquela Ok Eu uso os Goblins dele para distrair ali Tudo aquilo do outro lado Portanto Vamos meter aqui o nosso corredor E o Mini P.E.K.K.A. Para travar o corredor dele Assim E assim Mas ele está com vantagem Sem dúvida Está com vantagem Vamos ter que fazer isto Ok Vamos ter que fazer assim Nice Aí vem o Sparky Bora Vamos assim E assim Vamos mandar ali Bola de fogo Ok Fixo E assim Vamos ganhar isto Vamos ganhar Bom jogo Boa sorte Missão Copa do Rei Já vai a 7Ds Agora lá a experimentar mais uma batalha Ok Vamos jogar contra o Beirito Dos Amigos Temos o Salty Goblins É o deck que nos calhou Mineiro Veneno E carrinho de canhão Portanto Vamos começar por largar aqui What? Sério man? Está bem Então vamos fazer isto Foi um bocado apressado Devia tentar pedir o nosso Mineiro em primeiro lugar Bem jogado Bem jogado Bem jogado Bem jogado Bem jogado Bem jogado Mas não me digas que tens um deck de Cycling de Rocket Impossível É, vamos fazer o que? Vamos fazer isto Ele gosta de estar sentado em Elixir Vamos largar os nossos Goblins E vem o Magill dele E vamos fazer assim Vamos largar o nosso Dragão Infernal Com isto aqui Para parar ali Ok Correr Vamos fazer assim E assim Olha obrigado man Obrigado Puxou o nosso Dragão Infernal para o pé da Torre dele Ok Ok Nice man Very nice indeed Vamos fazer isto E vamos fazer isto Uaaaaaah Uau Ok Não há problema Aquele Magill não vai fazer dano absolutamente nenhum Hum Bom Vamos fazer isto Porque eu tenho um deck de Comedor Como temos o Veneno Acaba ali daquela Torre na boa Vamos começar então a fazer o nosso push assim E assim E assim E assim Uau Um Corredor Um Corredor para defender Sempre bem Thank you Come a gun E vem os nossos Goblins mão à frente Ah mas a Torre dele está focada no nosso Dragão Infernal Portanto ele não vai causar assim grande dano Hum Vamos fazer isto Um Corredor de Canhão aqui Ok Esses Tornados são sempre fantásticos Eu não percebo essa tua lógica dos Tornados Mas pronto man Tu é que sabes Ok Esses Coletes no meio do Veneno também são muito bons Muito bons Sem dúvida Portanto vamos fazer isto Estamos aqui com uma vantagem confortável malta E assim 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 porque não Um menino Só para alugar aqui a malta E agora assim E agora assim E agora assim E vamos rodeá-lo por completo por Goblins De todos os lados O jogo foi só 3 croas Rodeá-lo por completo de todos os lados O que foi fantástico Não tenho uma mínima hipótese E pronto malta Vamos acabar assim o episódio de hoje Este desafio está a ser muito engraçado Vamos ver se eu conseguir chegar ao desafio lendário E ganhar o belo lendário Se eu conseguir Eu vou tentar gravar Para vos mostrar também Para partilhar convosco Espero que vocês tenham gostado do episódio Vamos só abrir aqui este baúzinho da coroa Que... Lentos de gold 3 gemas 1 fornalha 6 mini pecas 68 morteiros E o que é que vem aqui? Um executor Nice! Um executor muito bom Bom malta Não se esqueçam de subscrever o canal Bora lá chegar às 200 subscrições Que é para podermos abrir isto tudo Se gostaram Metam like ao partilhante dos vossos amigos E como sempre malta Fiquem bem E até à próxima Yeah!